Aqui no Amino você conhece Ben 10 Diversidades Crossovers, esse é o nome da maior comunidade de Ben 10 aí, a mais ativa e tem muitos contextos da hora, tem novas formas criadas por fãs, né, que eu já fiz vários vídeos sobre e também vou fazer porque é muita coisa da hora, né, e aqui o mais legal é que você tem um livre arbítrio de escolher o personagem que você quiser ser, não só ser preso ao universo Ben 10, por causa que aqui é Diversidades Crossovers, ou seja, se você quiser ser o Gumball, Comunitrix, o Vegito, o Goku, o Luffy, ou qualquer outro personagem de anime ou do universo Geek, que você pode ser, mesclar com outras vibes, você pode ser, fazer o que você quiser, que você encontra de tudo pra se divertir, então galera, espere de tudo aqui, aqui tem chats públicos, tem quizzes, tem o que a galera postou recentemente aí, né, o posto aí do arealzão, né, muito da hora, né, então o seu lugar é aqui, o que você está esperando, participa dessa, participa também dos quizzes, vamos ver se você é o bravo de Ben 10, você sabe de tudo aí do universo Ben 10, né, tem muita coisa aí que a galera posta, né, postaram aí do novo jogo do Reboot, né, então se divirta, venha participar dessa com a gente, Ben 10 Diversidades, E aí galera, vocês estão bem? Por que outras? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo eu trago pra vocês o episódio 2 de Destiny Heroes Real, se você não viu o episódio 1, clica aí no card, mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Anteriormente em Destiny Heroes Real, Ditch acaba por criar um monstro, um monstro chamado seu melhor amigo, em acontecimentos recentes, Diff acaba por criar uma alusão com poderes isonianos, a raça do Joker, E nessa alusão, um suporte simbionte é criado, ela começa a avagar silenciosamente e em sigilo na base, até que sai pra fora e Diff desaparece, quando o Leandro vai pra fora transformado em macacarã pra ver pistas, descobre o simbionte em uma lutinha, O Leandro acaba virando a personificação de humano e simbiose, sendo meio humano corrompido e meio clínter, o Barry vai lá, mas faz merda, e o Leandro vai embora com um objetivo malicioso e egoísta em mente, Diff aparece e explica a confusão pra Barry, agora ele e Barry tem que achar o Leandro e rápido. Então lá, o Diff e o Barry chegam rapidamente no local onde o Leandro tá, no centro de Bellwood, o Barry se destransforma do alienígena denominado Spark e Diff, ele desfaz os poderes do estilo R8, Aí o Leandro olha fixamente os olhos de Diff, Diff faz o mesmo, seus olhos começam a piscar e ele solta um gás por sua máscara, o Diff para com isso e lança três shurikens e Leandro que as pegas com um só dedo. Ah, dá pra falarmos algo? Eu não consigo lutar sério e sem falar bodega nenhum com vocês, Diff Barry inocentemente entendendo qual é a situação em que ele está preso. Então Leandro, eu tenho um palpite, nos diga porque você parou de seguir seu rumo, Diff com seriedade e com palpite em mente. Parei de seguir o nosso destino de matar o Agano por um simples motivo, nossa insanidade está dominando, nós somos um veneno verde para essa sociedade. É, gostei do som disso, somos Green Venom. Diff Leandro com ira pelo passado e com mais ódio para o futuro, o mesmo seado denomina Green Venom, uma transformação comércia, o Leandro se transforma mais simbiose do que humano, mas continua sendo corrompido. Ele agora é muito, mas muito pior, bota o pior nisso. Como eu imaginava, agora está mais forte, mas será que está no meu nível? Diff Diff, contente por lutar com alguém forte, no caso Leandro. Depois da fala, Diff não hesita e vai com tudo pra cima do Leandro. Diff faz obras marciais e diversos outros golpes. O Leandro se autodefende usando suas habilidades simbiônicas e golpea Diff. Diff entra no fluxo temporal usando os poderes do Arial e se alivia, mas ele não espera algo. O Leandro faz o mesmo e do fluxo temporal dele, ele cria uma pandimensionalidade e atravessa tudo o Diff. Assim ele chega com tudo no fluxo de Diff. Uma bela surpresa, ele dá um voador no Diff, que é atingido em cheio e cai no chão com tudo. Assim que cai o fluxo de Diff faz, ele se fecha, já que ele não manteve o poder. Olha só o que temos aqui. Uma tidadurão no chão, que visão boa. Agora nada poderá nos deter. Esse avisado malagano não foi meu pai. Diff Leandro contente e se auto-vangloriando. Ei, eu tô aqui, eu posso te derrotar, sabia? Diff Barry se sentindo excluído por não ter sido lembrado. Você nos derrotar? Diff Leandro tendo uma pre-noção de que Barry não chegar aos seus pés, ou seja, subestimando. Pode vir, monstrengo. Diff Barry, confiante, ele vai deslizar os dedos no Omnitrix, mas Leandro se vira de costas. Ou seja, incapaz de usar sua incrível perspicácia de suas costas, saindo tiras simbiônicas que prendem Barry rapidamente. Ele fica preso e sufocado e desmaia por asfixia. Por causa que o Omnitrix não aciona a função de salvo-vidas. Por causa que ele só ativa quando o bicho tá preso a morrer. No caso do Barry, ele não tava prestes a morrer. Ele só desmaia o Mnitrix, tá ligado? E o Leandro, ele se salta o vangloriando novamente, mas leva uma rasteira de Diff que tá no chão. O Diff, ele se levanta e solta o gás pra sua máscara. O Mnitrix fica pisando na cabeça do Leandro. Achou que eu ia ser derrotado com aqueles golpes mirins? Achou errado? Diff, feliz por seu plano ter dado certo e ainda humilhando o Leandro. Era uma cilada, previsível. Assuma o que nós comemoramos na hora errada. Diff Leandro, sabendo que ele errou feio. Leandro segura a perna de Diff e consegue se safar. Assim o Mnitrix se levanta. Como você deteve o Barry, agora não tem mais distração. Diff, soltando o gás pra sua máscara, analisando e olhando o Barry preso. O Mnitrix fica contente com isso. E sem distração significa mais destruição. Diff Leandro com ódio dominante, mesmo com raiva de Diff. Ou mesmo querer estragar os seus planos. Leandro está feliz porque vai lutar. Diff e Leandro começam agora uma batalha épica. Leandro joga toxinas em Diff. Que com o poder do Fogo Fato se decompõe, mas se regenera rapidamente. Diff utiliza um vasto lança-chamas, mas falha miseravelmente. Pois Leandro desvia. Aí o Diff adquire os poderes do Glutão Turvo e começa a lançar a Lodo Ácido no chão. Onde Leandro está pisando. Quando o ácido derrete, Leandro cai. Diff logo adquire os poderes do Estrela Polar e magnetiza dois carros próximos. E o lança com tudo no buraco feito. Acertando Leandro em cheio. Leandro se decompõe e vira matéria líquida e vaga silenciosamente. Ele sai de uma frecha no chão e se solidifica atrás de Diff. Que percebe e se vira rapidamente. Diff tenta socar Leandro, mas Leandro desvia dando um mortal para trás e cai de pé no chão. Leandro vai com tudo e pega Diff pelo pescoço. Diff solta gás para sua máscara, mas gás do sono. Leandro percebe por pistola. Acaba caindo no chão e dormindo. Diff liberta Barry das suas estrelas simbióticas que tinham o prendido. Barry quase morrendo por falta de ar. Fica respirando forte pela boca. Aí o Barry fala assim. Eu odeio o meu Omnitrix. Porque ele não ativa aquela função. Aí o Diff fala. É porque ele só funciona com pessoas bonitas. Ou seja, comigo não funcionaria. O Diff sempre pensava para o Omnitrix do Barry. E desbloqueia um novo Alien. Que Alien é isso? É hora de estrear um Alien novo, cara? Eu sou tipo um grande mofo. Um grande mofo de gelo. Diff Barry se olhando em vez do seu novo ET. Feliz pelo novo ET mais confuso. Porque Diff do nada transformou ele nele. Esse é... Como era o nome dele? Nossa, faz séculos que o Leon não usa ele. Era... 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 Icemorph, se não me engano. Leandro, a tordade por sonhar na beleza dói mais do que você se deixar. Você fica perto dele enquanto eu converto o Lur da Diff e faço você voltar ao normal. E Leandro vira o Icemorph. Assim ele volta ao normal quando ele se transformar. E a simbiose deve evaporar no processo. Deer Diff, pensativo e astuto. Muito confuso e nostálgico quando foi lembrado o nome de Icemorph. Bom plano. Deer Barry achando que vai dar certo. Fazendo um joinha com a mão. O Barry vai perto de Leandro e Diff transforma sua arma em um canivete de energia feito por... Para esgrima. Mas agora é para outros fins. O Diff faz um símbolo no chão. Um extra de Davi. Ele usa seus poderes mágicos para fazer um feitiço. Ele começa a flutuar sobre o símbolo. E o mesmo tem uma premonição estranha. Diff vê uma garota em sua mente. Logo depois ele sai do trânsito e desmaia. Ao acordar, o Diff se depara com o Leandro que não estava mais transformado em Green Venom. Sem a simbiose controlando. Que bom que você voltou, cara. Diff, levantando do chão e feliz. O mesmo solta um gás para sua massa. Acha que virando o simbionte de novo? Diff, Leandro. Intrigado com o que aconteceu com o simbionte. Relaxa. De acordo com o Diff, ele foi apagado com feitiço e tal. Diff, Barry, feliz com tudo ser resolvido. Mas bad por dentro porque ele levou uma surra do Leandro Green Venom. Novo código genético adquirido. Uma imagem aparecerá para você ver o alienígena. Ao pensar nele, você irá atirá-lo imediatamente. Diz o subconsciente do Diff, o membro começa a ver em sua mente a tal imagem. E era o simbionte. É, não veremos esse bicho tão cedo. Diff fingindo que está tudo bem, mas muito preocupado. A alguns quilômetros distante de onde Diff, Leandro e Barry estavam, se encontram uma nave alienígena que pousa na Terra. Um ser misterioso sai da nave. Ser esse cujo corpo é baseado em silêncio. Agora sim, precisa apagar a memória da Jane. Antes que seja tarde demais, diz o ser misterioso com voz rouca e apavorante. O membro está com medo e pensa que o que vai fazer é errado. E continua no próximo episódio. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio de Destiny Heroes. Comenta aí se vocês estão gostando dessa série, se vocês querem mais episódios. É isso, galera. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho